O ovo passa pro outro, o outro passa pro outro, vira depois sem fio, vira tudo em qualquer coisa E depois o pastor vai lá, sendo amaldiçoado pelas pessoas, fica amado pelas pessoas Eu quero te dizer uma coisa, seja crente, fala com você o que quiser falar Mas quando você abrir a sua boca, você diz, eu sou crente, eu sou crente Eu não dou o mal dos outros, eu sou crente Eu abro minha boca, abençoado, 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 eu vou ordenar a Deus, o milagre de Deus Eu tenho uma questão de ligada, eu sou crente Precisamos de ser crente O profeta Isaías abriu a boca e profetizou O rei não estava colado, mas Isaías era crente O rei havia se desviado, mas Isaías era crente Naquele tempo de crise, Isaías está nas profetizando, não é isso? As pessoas pensam que o tempo de igreja não é isso Infelizmente, muitos pensam que o tempo de igreja falaram que eles são E muitos pensam que o pastor, que por estar dentro da igreja, ele já está santo Porque o pecado vai pegar ele Meu filho, o Caim, ele foi verbo Você sabe quem ensinava para ele? Você sabe quem ensinava para ele? Uma bela que ele já teve o osso, meus amigos A mãe do Caim não vai ensinar uma carinha para ele Muito menos o pai Só tem eles Quem é que você não vai ir a fazer coisa errada? O pecado não precisa de ambientes por isso Aleluia! Se fosse assim, Saranói, o pecado me derrubou no céu Quando ele se agradeceu Porque ele estava no meio de santo, no meio do trono Cheio de anjos, tentando santo, santo, santo E ele pecou lá A vida do que ele exaltou o seu coração E queria ser maior do que Deus O pecado não é esperitamente O pecado entra em as pessoas Eu quero te dizer uma coisa Se você não fechar o seu coração Se eu não fechar o meu coração O pecado entra como lepra E acaba derrubando a nossa vida Mas o sangue de Jesus tem poder E que eu e você Façam livre, 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 livre E me adoraram Eu estou dentro da igreja Eu estou seguro, estou lá dentro Querido? Se derrubar esse templo aqui E colocar ele do lado da rua Continua a serra no templo Se te voar, não sei o que é minha filha Diga que Jesus volta E você vai entrar no fogo Não tem nada de santo nisso aí Santidade está aqui O templo do Espírito Santo O templo do Espírito Santo O templo do Espírito Santo O assento lá Parece que o Espírito Santo na cadeira Santidade O assento, mas eu sou santo Mas sai lá fora Fala o palavrão lá dentro do ar E lá fora está escrito o quê? É assim? O templo do Espírito Santo Parece que o Espírito Santo na cadeira Mas lá fora O profeta Isaías entrou Profetizou Voltou lá fora Mas também Voltou o cabelo na boca E aproximou de novo É crente Isaías entra crente Isso é crente Temos que entrar crente Na igreja Isso é crente Aleluia! Temos que entrar fiel Isso é fiel É verdade, meu Deus! Voltar na sua casa O culto não acaba aqui não Ele continua lá Isso é Aleluia! 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 O culto lá na sua casa É extensão da igreja E nós pensamos que o mundo termina aqui Depois daqui é que eu acompanho a Deus Aleluia! Agora eu reto as esquinas Para conversar o que não deve Eu quero te dizer uma coisa Quem escolheu o tema foi a igreja Não me culpe depois Santidade que escolheu a igreja Não me culpe depois Seja crente E use a verdade E esse rei exaltou o seu coração Sabe o que ele quis fazer agora? O que ele quis fazer agora não foi chamada Isso é um problema de muita gente Tem que fazer quando é chamada Ele foi lá O sacerdotou para esses sacrifícios Alguém não se desenvolveu Se o ministro do sacerdot Você está fazendo uma vez Está escrito 2 Coríntios 26, versículo 16 O sacerdote lá ia oferecer o sacrifício Ele tirou o sacerdote Se ele ofereceu Entrou lá O sacerdote morreu Oitento sacerdote Entrou lá e disse Não faça isso Na igreja tem homem de Deus Para dar conselhos Aquele dia não O sacerdote chamou ele Oitento sacerdote Ele disse Não faça isso Ele disse Vamos fazer Eu posso fazer O que me chama Desenvolvimento dos homens No meio do todo O que me parece A mudança desse homem é Água, vinho Água, vinho Antes, crente demais E agora, crente demais Isso é isso Antes, ia para o tempo Adorar a Deus E agora, ia para o tempo Para tomar o lugar Para os outros Para fazer uma divina Então, ia para o tempo O que me trouxe Os irmãos Diziam Não faça tal Porque isso Para te fazer mal Eles possam fazer Querido É incrível Uma pessoa Que foi usada Por Deus Que teve até visão E agora Estamos nessa situação Tivemos muito disso Nos nossos dias Talvez há dez anos atrás Nós conhecemos um crente Que ele era tão crente Que a gente sozinho Do céu Só foi para Deus Só para eles Ou você bebe hoje E está aqui Comandão Um culto para ele Como se não fosse nada E sabe o rotina Ele viciou Viciou de igreja Você pode fechar os olhos dele Porque ele vai na igreja Ele viciou de igreja Ele viciou de igreja Ele viciou de igreja Ele viciou de igreja Ele viciou tão carrega a bíblia Que quando pega a dor Tem a bíblia E porrada é dele Ele só lembra da igreja E quando vai embora Vai ficar no pão É para ver o tempo Que ele é avisado Que a pessoa Que muitos Nós estamos vendo Lendo Vai chegar um tempo Que você crê Com o seu certificado Você me bote Isaac Jesus Cristo Tem misericórdia Você vai ser crente Bote Isaac Pastor Qual é o que você quer Que cana Sabe Tem que aguardar Que cana Eu e Jesus Cristo Tem misericórdia Eu e Jesus Cristo Eu e Jesus Cristo Pelo WhatsApp Pelo Facebook Pelo Facebook O culto O culto é mais uma reunião É uma mera reunião Você sabe como é que o culto de nós é uma mera reunião É quando os homens se reúnem em torno de si mesmo Será que o dia que Jesus entrou na sinagoga Está escrito o texto E Jesus entrando na sinagoga Isso mostra que é o espaço dos homens Mas quando Jesus entra Ele assume aquele lugar Que ele prega com a autoridade As pessoas falam Eles estão caindo como vazio Isso vai ser diferente Porque se Jesus tiver Não é reunião dos homens Não é uma mera reunião dos homens Porque o culto gira em torno de Cristo Aleluia Então não é mais uma mera reunião dos homens É um culto derrotado a Deus Cheio do Espírito Santo A presença do Pai e do Filho E nós estamos ali Para ser gratos a Deus E rendermos a Ele o louvor devido Porque isso é uma mera reunião dos homens Não deixe o culto tornar Uma mera reunião dos homens E seja você é uma adoradora de Deus Seja você é alguém Que pode vir que exalte a Alteça O nome do Pai e do Filho E com o Espírito Santo No Mal é o nome do Filho O culto não pode ser mera reunião dos homens Aleluia O culto não pode ser mera reunião dos homens De repente o Rei de Zíaz Complica as forças Nós vamos voltar pro Isaiah Agora eu consigo poorercar Ele é omit Será o 해도 Federal que foi cirústico? Obrigado irmão Não é todo cara que faz isso não Só tem lugar que sempre muitos proletão Eu mando o Pará Depois são o golpe andando no final no ano que morreu o rei Jesus o rei Jesus sempre ficou complicado mas Isaías viu Deus é assim não importa o que acontece com os outros eu preciso continuar a ver a de Deus o rei morreu o problema dele que perdeu a comunhão com Deus mas Isaías viu isso mostra que o céu se abriu para Isaías e foi se abriu como o céu se abriu o céu se abriu quando Isaías entrou no templo Isaías tinha uma preocupação naquele dia a preocupação de Isaías era o seguinte o povo já havia se desviado por causa dos ensinamentos o negado já havia sido deixado pelo rei Osílios e com isso Isaías ficou preocupado e correu para o templo porque ele ficou preocupado porque o povo já não tivesse mais o temor de Deus já não tinha mesmo ele ficou preocupado com o povo tomaram o caminho ainda pior Isaías é o primeiro preocupado quando Isaías entra no templo Deus abre os céus Isaías olha para cima Isaías não vê o que é acostumado a ler ele não vê o tempo do tempo Isaías não vê o povo do tempo Isaías vê os céus abertos ele vê o trono sublime ali no centro e de repente ele olha acima do trono tem um serapim ali e o serapim faz louvor a Deus é um culto divino no céu e o serapim começa a ser santo, santo, santo é o que está no trono e toda a guerra está cheia da sua glória eu quero te dizer uma coisa precisamos ver os céus abertos precisamos ver Deus no seu trono precisamos ver a glória de Deus precisamos ver a presença de Deus porque é necessário que Deus se apresente ao seu povo e que o seu povo veja os céus abertos precisamos ver o céu aberto rapaz, eu amo porque eu tenho a resposta demais é verdade, você não ama você finge que ora chega lá e faz reza porque hoje tem crentes que estão rezando é, reflete a mesma coisa todo dia já viciou não sabe nem hora nem hora a mais ele já arrepende todo dia porque já viciou todo dia essa coisa é a mesma coisa e aí você bota pra ele essa é a mesma coisa viciou aí a oração chega lá em cima ah, meu Deus, que responde mais aí Deus, se Deus fosse te responder ele fala assim e você não olha com essa extremidade mais você não toma o joelho com o pernado nem toma, nem com o mentira você nem com o mentira toma o joelho mais e chega lá e faz assim não, por causa do Deus que você não sabe aí você é comida certa ele fala assim mesmo quando Jesus abém tá em cunha de mim não, não, não não, não, não Isaías pranto do lado do tempo Isaías pranto do lado do tempo pra falar com Deus e os olhos lá pra cá o povo tudo está no verdade o Isaías está lá você permanece fiel a Deus? Deus se as orações passam do tempo é necessário que a nossa oração suba até Deus aleluia toque lá em cima o céu se abra e você vem e você vem e você vem eu vai Obrigado.